Existem jogos muito bons, icônicos, famosos e muito amados, só que quando você consegue terminar o game, vencer o desafio, naquela hora que você deve ser recompensado com o final à altura do jogo, aí que a decepção bate. Final ruim, final zoado, final incompleto, final insatisfatório, pois é, sabe aquele sentimento que você tem quando zera um jogo com o final zoado? É sobre isso que a gente vai falar agora, então bora pro vídeo! Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te peço, por favor, para ficar comigo até o final, porque tenho certeza que você vai gostar do vídeo e vai se identificar com as minhas experiências e também, claro, com a pesquisa que eu fiz aqui, beleza? E lembrando, tem spoiler aqui no vídeo, eu vou mostrar finais decepcionantes de jogos que talvez você goste muito e aí você vai ver o final zoado. Se você não quer, beleza, assiste outro vídeo do canal, mas olha só, os finais são realmente decepcionantes! E vamos começar com o Shinobi do Master System, que eu usarei há pouco tempo aqui em casa, e uma jogatina muito sofrida, joguei trocentas vezes para conseguir zerar esse game. Como todo bom jogo de 8-bits, tem a dificuldade elevada, por mais que a jogabilidade seja boa. No começo do jogo, ó, mamão com açúcar, você vai avançando, mas da metade para o final, caras, o jogo fica caldo grosso. O negócio engrossa mesmo, né? E aí, rapaz, com muita dificuldade, eu consegui terminar o jogo e quando eu termino o game, aparece só uma tela e some rápido. Nem dá tempo de você pegar o celular e tirar uma foto. Se liga só para você ver a vergonha que é o final desse jogaço. Taca na tela. Não é brincadeira, né? Shinobi de Master merecia um final melhor. Eu não sei como que é a versão original do arcade, né? Essa daí eu nunca tentei zerar porque é um baita papa fichas. Vamos voltar lá no passado, nos anos 80, com o Pitfall, um jogo que tem a minha idade, feito em 1982 para o Atari 2600. Eu joguei bastante Pitfall nas antigas porque a minha irmã ganhou um clone do Atari, o CCE-VG 2800, em 1984. Esse console está comigo ainda, eu tenho que mandar arrumar porque ele não está funcionando. Eu quero trazê-lo de volta à vida. Mas olha só, nós tínhamos o cartuchinho do Pitfall, só que eu nunca zerei esse game. Pois é, é um jogo muito difícil, você tem que pegar 32 tesouros em 20 minutos. Nunca consegui e quem sabe um dia eu tente zerar. Mas vamos lá, pessoal. A gente sabe que antigamente os consoles tinham poucos recursos tecnológicos e realmente nessa época aí, jogo com final era um pouco raro, né? Mas até o River Raid, né? Tinha final, aquele jogo de avião, de navinhas. Tem um final assim que, pelo menos, por mais simples que seja, é um final reconfortante. Poxa, venceu o jogo, show de bola, mas Pitfall, que é um verdadeiro clássico, não é mesmo? O pai dos jogos de plataforma não tem final nenhum. Você termina o jogo, a tela para e aparece embaixo assim, Activision 1982. E acabou, taca na tela a decepção. Sacanagem, né, Activision? Poxa, se River Raid tem final, por que Pitfall não tem nada? Pô, aí não dá, né? Quem manja aqui o canal sabe que eu sou fã e veterado da saga Road Rash do Mega Drive. Road Rash 1, Road Rash 2 e, principalmente, Road Rash 3. Tudo bem que Road Rash é um jogo meio repetitivo. Você tem que correr as pistas em cinco níveis, as mesmas pistas, só que em circuitos alongados. Praticamente não tem final. O final é decepcionante. Em Road Rash 1 aparece uma telinha como se fosse uma transição de nível e nada mais. Taca na tela pra você ver. Beleza, beleza. Aí você tá pensando, pô, o Road Rash 2, eles viram esse erro aí, que não tinha nenhuma telinha de crédito subindo e colocaram um final melhor, né? Só que não. O jogo, né, a partir do Road Rash 2, tem aquelas telinhas ali quando você termina a corrida, né, que são muito engraçadas. E o final é mais uma telinha dessa sem praticamente novidade nenhuma. E nada mais. Nem crédito tem também. Taca na tela pra você se decepcionar comigo. Ah tá, beleza, beleza. Road Rash 3, equipe nova pra fazer o jogo. O jogo é excelente, o Road Rash 3 é o meu favorito. É o mais divertido. E o final? Tem final? Cara, o mesmo nível de final do Road Rash 2. Uma telinha de final de nível e lá um personagem fala uma grosela e acaba o jogo. Taca na tela aí. E aí E aí E aí E aí E aí Pois é, meus amigos, Road Rash 1, 2 e 3 do Mega Drive tem esses finais decepcionantes. Porque são ótimos jogos. E é meio que em loop. Você acaba o nível 5 e você pode jogar até cansar de jogar. Porque não tem nada que diga que você acabou. O jogo nem reseta. Que preguiça, viu, Electronic Arts. Haha, decepção. Shoplifter, meus amigos, é uma série de jogos antigos que teve para o Nintendinho, Arcades, tem até no Super Nintendo, mas tem uma versão muito emblemática do Master System. É um dos melhores jogos do Master System. Melhores e difíceis, diga-se por passagem. O meu grande amigo Rafael Frota, do canal Pode ou Não Pode, que já participou em vídeos aqui no canal, zerou esse jogo em várias lives. Várias tentativas incansáveis. Um jogo que ele não tinha zerado nunca na vida dele. E ele resolveu no desafio dos jogos zerados que ele faz no canal dele, zerar esse game. Conseguiu, e eu quase caí do sofá quando vi que esse jogo praticamente não tem final. Mega decepcionante. Mas olha só, o jogo é desafiador demais, é super difícil, tem uma trilha sonora muito emblemática e nostálgica. E olha só esse final mexuruca que deram. Tem uma tela estática e acabou. Se liga aí. Poxa, e decepção esse final de Shopping League. Lifter do Master System, né? Quem de vocês aí curte Paperboy? Eu adoro Paperboy. Já zerei uma gameplay aqui no canal que nunca tinha zerado na vida. Foi a primeira vez que eu zerei esse game. Meus amigos, Paperboy de Mega Drive é muito nostálgico para mim. Faz parte da minha infância. Em cartucho, eu tenho um e tenho dois também, que é melhor ainda. Esse daí eu ainda não peguei pra zerar. Mas pretendo, em breve aqui em casa, pegar pra jogar e zerar a Vera. Como eu fiz com um. Treinei, 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 peguei a manha. Que é você devagarzinho ali, degustando o jogo. O meu gameplay mostra muito bem isso. Eis que eu termino o game. E é só isso aí. Você vai ver agora comigo uma tela e nada mais. Um jornal lá dizendo parabéns, Paperboy. E depois vem ali uma tela de título, que você pode escrever o seu nome. Final merecia ser melhor, né? Olha só, se liga aí. Um... Paperboy jogaço, adoro essa versão de Mega Drive, mas o final é um pouco bruxante, né? Top Gear 1 do Super Nintendo é um jogo que brasileiro ama, né? Eu descobri que ele tem um final ridículo, né? Todo mundo gosta desse jogo, é um jogaço, pode não ser pra mim, mas para o senso comum game místico brasileiro, é um jogaço, é conhecido, é famoso, é emblemático, inesquecível. E o final não fica nada perto dessa expectativa que você tem com o jogo. Taca na tela pra você ver. Taca na tela pra você ver. Apenas essa tela estática te parabenizando e nada mais. Acabou por aí mesmo. É ou não é pra ficar pé da vida com o final desse? Double Dragon 1 é um briga de rua emblemático dos arcades, teve para o Nintendinho, teve para o Master System e eu conheci no Mega Drive. Pois é, eu não frequentava fliperamas antes de ganhar meu Mega Drive em dezembro de 91, não. Aluguei na locadora, fiquei o final de semana todo jogando. Naquela época você pegava uma fita na sexta-feira e entregava na segunda. E aí, amigo, era festa, né? Aquele joguinho ali tinha que ser zerado no final de semana. Esse era o ritual da galera. E eu consegui terminar esse jogo assim. O jogo tem uma jogabilidade bem truncada para quem conhece. O jogo até bonitinho, né? Sprites bonitos, bem fiel aos arcades, ali é a versão de Mega. Mas o final é ridículo. Não tem nada. A namorada dele lá que você salva no final desce, abraça ele, aparece uma coisa na mesma tela. E fim de papo, nem crédito sobe. Até a versão de Master System é mais trabalhado o final. Já zerei que no canal a versão de Master também é ao vivo. Taca na tela esse final decepcionante desse jogaço de Mega Drive. E essa musiquinha no final também é chata pra caramba, olha só. E aí? Broxante ou não é esse final de Double Dragon 1 do poderoso Megão? Duke Nukem 3D, meus amigos. Aquele shooter em primeira pessoa lá da época de Doom. Pegou aquela vibe de Doom ali. Aí teve Duke Nukem, teve Quake, teve um monte de jogo nessa pegada ali. Praticamente o início da era FPS, coisa e tal. Que você tinha elementos 2D de sprites com elementos 3D. O cenário era praticamente todo em terceira dimensão ali, profundidade, rotação. Mas era muito rudimentar. Você não tinha mira, era uma coisa mais automática. Os sprites eram em 2D, não eram renderizados em 3D. Mas enfim, eu joguei aqui no canal a versão de Sega Saturn, que eu aluguei bastante na infância. É um jogo muito nostálgico para mim. Mas eu nunca consegui zerar esse game, eu nunca tive tempo hábil para zerá-lo. É um jogo difícil, não um jogo curto. É um jogo assim, para marinheiros de primeira viagem, bastante longo. Tem que ter paciência, tem que pegar a manha. Mas aí, cara, eu tenho um amigo aí, da época de infância, que já zerou esse game. E ele pessoalmente falando comigo, pô, vi teu gameplay lá, rapaz, interessante. Você nunca zerou, né Vinícius? Eu falei que nunca zerei, realmente. Ele falou, é, o jogo é legal, mas o final é decepcionante. Ainda mais naquela época, né? No começo ali, daquela geração 32-bits, coisa e tal. Tinha muitos filminhos, muitas imagens e CDs. Então poderiam ter colocado um filminho legal, né? Só que depois que você mata o boss final, tem só uma ceninha rápida. Que o Duque vai lá, chuta a cabeça do monstro e vai, o olho do bicho lá, vem na tela assim, como se fosse o gol. Porque a luta final é num estádio, né? De futebol americano, se não me engano. E aí acaba e sobe o crédito. Final muito simples para essa geração, que já vários jogos que eu terminei, tinham filmes longos, finais emblemáticos. O jogo é muito bom, mas o final é decepcionante. Se liga aí. Die, you son of a bitch. Game over. My name's Duke Nukem. After a few days of R&R, I'll be ready for more action. Aw, come back to bed, Duke. I'm ready for some action now. Não merecia um final melhor do que Nukem 3D? Tudo bem que depois ali fica a tela congelada e um monte de gemidos, né? Isso daí é até que engraçado, mas gente, merecia um final melhor, né? Vou te contar. Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Conta pra mim aí nos comentários jogos que você gosta muito e que o final decepcionante eu tenho certeza que tem N fatorial jogos com finais decepcionantes que eu não falei que nesse vídeo o vídeo tá longo, né? Imagina se eu fosse listar vários. Daria um trabalho imenso. Ia ficar muito efadão em vídeo, beleza? Larga o ar-se nos comentários. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Grupos, WhatsApp, redes sociais. Siga o canal também nas redes sociais. Deixa aquele seu like maroto pra ajudar o nosso canal aqui no YouTube, não é mesmo? Se inscreva no canal, confira os outros vídeos e ative o sininho das notificações. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!